Cenas de descarte de lixo irregular não são difíceis de encontrar pela capital. Aqui nossa equipe flagrou um homem jogando uma sacola de lixo no chão. A lixeira está vazia e o lixo todo espalhado. No setor norte ferroviário, região da 44, comida, embalagens e muito lixo acumulado nas ruas. Precisa da quantização do pessoal que trabalha também, ter mais cuidado, mais ele para onde nós trabalhamos. O pessoal chega aqui de outra cidade, vem conhecer Goiânia, os turistas, chega aqui e aí está aquela maior cebozeira aqui na 44. É preciso da quantização do povo. Não usa lixeira, joga para o meio da rua. É esse modelo aqui. De acordo com a Comurg, são recolhidos por mês cerca de 35 mil toneladas de lixo orgânico, 55 mil de entulhos e 2.500 toneladas de lixo descartável. Tudo isso produzido por mais de um milhão e meio de habitantes. Na capital, temos 13 mil lixeiras. Aqui na 44, tem média de 30 lixeiras. A expectativa é que a gente aumente para 130 na próxima semana. Mas é a lixeira pequena, né? Ela comporta somente objetos de mão, resíduos pequenos, resíduos comuns. Então, embalagens descartáveis, papelão, a gente pede que as pessoas, os comerciantes, juntem e deixem para a coleta seletiva, né? Que além de cooperar com a limpeza do ambiente, com o meio ambiente, ainda soma com as famílias dos cooperados. A limpeza no centro comercial começa às 6 da manhã e vai até às 10 da noite. O Seu Pedro trabalha aqui na 44 há 4 anos. Ele começa às 7 horas da manhã, lá na Avenida Independência e vai até o final da avenida. É daqueles trabalhos de enxugar gelo. Ele limpa e daqui a pouco está sujo. Mas ele sabe a importância do trabalho dele. Não é todo mundo que tem aquela consciência de colocar o lixo no lixo, né? Porque se fosse assim, seria bem mais fácil. A pessoa jogar o lixo no local adequado. Mas nem sempre todo mundo tem a mesma cabeça para fazer esse tipo de coisa. A gente viu ali algumas lixeiras vazias e o lixo no chão. Isso. É porque a pessoa, às vezes, não tem consciência de colocar no lugar certo. A região da 44, como todos conhecem, é muito populosa, né? Então a gente mantém uma equipe fixa de limpeza aqui. Tanto de varrição, quanto de coleta seletiva, quanto de coleta orgânica. A varrição, ela acontece durante todo o dia, com escala das 7 às 16 e das 16 às 22 horas. A equipe de coleta orgânica trabalha no período noturno durante todos os dias da semana. É claro que jogar lixo na rua é falta de educação, de higiene e até de consciência ambiental. Uma atitude que só traz prejuízos a todos. Até eu coloco um saquinho aqui, né? Para colocar os lixos, mas as pessoas não veem isso, né? Joga no chão, não está nem aí. Porque a gente tem que ajudar também as pessoas que limpam a rua. Não é só a gente deixar por conta desse. Lixeira tem por aí? Tem, está bem aqui. E as pessoas não veem isso. Normalmente aqui está precisando de ser dado manutenção, né? Está precisando de higiene. Tem bastante sujeira na rua. Tchau. 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 Tchau.